Boa noite, última hora do lançamento da pré-candidatura de prefeito e vice-prefeito Duque de Caxias A Chapa Puro Sangue do Neu Brasil, Celso do Alba e Marcelo Dino O Neu Brasil já nasce grande, 7 senadores, 4 governadores, 100 deputados estaduais 59 deputados federais, 59 deputados federais, 100 deputados estaduais 8 deputados estaduais no Rio de Janeiro, 100 em todo o Brasil Educação e segurança pública serão os dois pilares Nessa pré-candidatura, Puro Sangue e Duque de Caxias, boa noite Boa noite, hoje é uma noite especial, é hoje o pré-lançamento da nossa campanha E a pauta principal será o povo Duque de Caxias A gente não veio para contar a história Pelo contrário, a humildade não fez a gente melhor, fez a gente diferente E essa junção que Deus fez é com que a experiência do Marcelo, com a minha experiência Nós possamos juntos, aliados aos nossos líderes, Rodrigo Bacelar, Rueda, meu irmão Márcio Canella Nós possamos juntos dialogarmos, discutirmos o melhor para essa cidade Não adianta que eu discutir a dificuldade, as deficiências de uma pasta ou de outra Pelo contrário, a gente quer um mandato participativo Onde um lugar tem muito investimento e outro tem pouco investimento Eu quero um mandato participativo, poder ouvir não só a classe política, mas ouvir o morador Eu acho que o grande, o ponto crucial é o mandato participativo E essa conversa que eu tive com o Marcelo antes, eu, ele, Bacelar e Canella Nós falávamos sobre isso, não só em Duque de Caxias, mas no Rio de Janeiro Bacelar é um deputado preparado, presidente da LERJ E nós falávamos muito isso semana passada Mandato participativo para o povo do Rio de Janeiro Mandato participativo para Duque de Caxias Para nós fazermos a diferença Nós temos que ouvir as vozes que vêm das ruas Isso sim, vai fazer a diferença Ouvir as vozes que vêm das ruas Para nós podermos fazer a diferença Partido novo, objetivo novo, novos nomes Esse é o ponto crucial Marcelo, agradeço, cortando aqui, agradeço o Partido Novo Aqui em Duque de Caxias, o PRTB e o PMB E nós temos aqui mais de 90 pré-candidatos Que com o mesmo sentimento, transformar a vida das pessoas Verdade Celso, eu quero dizer aqui da satisfação Nós fomos vereadores juntos E hoje nós estamos nessa nova luta Eu tenho certeza, como você vem falando constantemente É a aliança feita por Deus Para que possamos fazer a diferença Para que possamos trazer alegria a toda a população E hoje, Deus É avançar É a união para avançar Vamos embora Ultima aula, jornalismo com responsabilidade